dinheiro, né? Eu sei que a situação não tá fácil pra ninguém, mas tem gente que perdeu o controle, né? Começou a comprar. Sabe que isso acontece muito quando a gente começa a comprar no cartão de crédito e vai parcelando, né? A gente não se dá conta, mas de repente a gente faz uma bola de neve. Então, ó, se você tá aí descontrolado com seus gastos, não tem o costume de anotar, se você não tá prestando atenção nas coisas que você tá fazendo no seu dia a dia, preste atenção na dica da Rebeca Toyama, porque ela vai ensinar que fazer anotações vão fazer muita diferença no seu orçamento. Bom, agora chegou a hora da famosa planilha. Ela é eficaz ou não? Ela me ajuda ou não controlar? A planilha é indispensável, né? Desculpa se você não queria ouvir isso, mas sim, ela é indispensável. Mas assim, vale papel, vale excel, vale planner, vale aplicativo. Hoje tem uma vasta oferta de aplicativos gratuitos, planners gratuitos, mas olha só, o desafio é você ter a disciplina de todo dia anotar suas despesas, né? Porque se você não anotar no dia, vai ficando, vai ficando, e aí a gente acaba não anotando, vai esquecendo e aí a conta não fecha. Aí você deve estar me perguntando, o que eu anoto nessa planilha? Tudo, né? A planilha nasce naquele orçamento doméstico que a gente sentou com a família e combinou de gastar tanto na padaria, tanto com lazer, tanto com educação, tanto com supermercado. Uma vez anotado, nessa mesma planilha aí a gente pode começar a acompanhar. Então, tudo, 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 tudo. Foi na padaria? Anota, né? Foi no supermercado? Anota. Deu uma, né? Um donativo para uma instituição de caridade? Anota, porque senão depois a gente não sabe, né? Como fazer as ações de correção. Agora também tome cuidado com o seguinte, existem algumas despesas que não são mensais e aí às vezes a gente esquece delas e agora é um bom momento da gente lembrar que elas existem, porque janeiro não cai? IPTU, IPVA, matrícula de escola, uma série de despesas que a gente se assusta e aí você pode estar, mas não estava na minha planilha. Então, cuidado com as despesas que não são mensais, mas elas visitam e impactam no nosso orçamento. Tudo bom? Olha, anotar tudo, não esquecer de anotar essas despesas que acontecem de forma anual e anotar o quanto antes nela. Evita deixar, né? Para todas as despesas para anotar no final de semana, que aí a gente vai esquecendo, dá preguiça. Então, a gente não escova os dentes todo dia, a gente vai anotar as despesas que a gente faz todas, todos os dias. Aí você deve estar me perguntando, mas por que que eu tenho que anotar tudo, todo dia, né? Para você entender o seu padrão de consumo. Imagine um café, 5 reais por dia, né? Embora a gente saiba que tem café de mais 5 e café de menos 5, mas vamos ficar com um café de 5 reais por dia. Se a gente tem 30 dias por mês, olha só quanto já foi por mês. Se a gente tem 5 reais de café por dia, a gente tem X dias por ano, olha só, de repente aquela viagem dos seus sonhos, aquela passagem de avião que você até hoje não teve coragem de comprar, você tomou tudo de café. Muitas vezes a viagem dos sonhos da pessoa que você ama, você comeu tudo em pizza. Às vezes, aquele curso que você quer dar para o seu filho, você gastou tudo na padaria, é claro que não foi num único dia, né? Mas a gente pode ir na padaria 50 semanas por ano, 300 e poucos dias por ano. Então, é por isso que a gente anota, porque, primeiro, quando a gente tem as surpresinhas, né? De dor de barriga ao longo do ano, a gente tem que saber de onde cortar, de onde economizar. E quando a gente realmente leva a sério o nosso orçamento, a gente consegue descobrir, nessas anotações, o que eu preciso economizar para realizar os meus grandes sonhos. E, às vezes, são pequenas economias diárias que realizam grandes sonhos anuais. Muito bem. Essa é a tal da comparação positiva, né? Você olhar para alguém mesmo nas redes sociais e pensar assim, olha, está de carro novo, olha, está fazendo uma viagem. Aí você fala assim, o que será que ela fez? Já entenda, minha amiga, que teve ali dedicação, organização, planejamento, porque não tem essa coisa de, ah, caiu do... Não! Tem esforço, entende? Eu gosto muito daquele negócio que fala assim, nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Mas Deus só faz o impossível quando a gente faz o possível, porque Ele já deu para a gente talento, capacidade de ir e fazer. Então, presta atenção e corre atrás de organizar as suas finanças para realizar os seus sonhos, tá bom?